Carro Mendes agora aqui na Graciosa Multimarcas, porque a Graciosa Multimarcas aqui no Guanabara preparou um pacote de ofertas imperdível para o mês de dezembro. Dezembro, o Papai Noel vai trocar de carro aqui na Graciosa Multimarcas. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Graciosa Multimarcas. Esta Land Rover é uma Prestige 2013, pensa numa nave com teto de R$ 131,900 por R$ 121,900, R$ 121,900, R$ 10,000 de desconto, desconto real, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta. Astra, este é completão, R$ 2.009, é o carro para a família, de R$ 24,800 por R$ 18,900, é quase R$ 6.000 de desconto, quase R$ 6.000 de desconto. É oferta imperdível da Graciosa Multimarcas, mais uma. Celta, este é um 2012, está bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, de R$ 17.500 por R$ 14,900, só R$ 14,900. Pode mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Agora, para fechar as ofertas da Graciosa Multimarcas aqui no Guanabara, nós preparamos para você esta Renault Duster completaça. 2014 é o ano, com apenas 32 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, de R$ 48,700 por R$ 39,900, é quase R$ 9.000 de desconto, quase R$ 9.000 de desconto. Gostou das ofertas? Então, vem para cá, porque aqui na Graciosa Multimarcas tem muito mais esperando por você. Tchau, tchau. 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 Tchau.